Oi, oi pessoal! E aí, tudo beleza? Hoje eu venho com mais uma receitinha ou no combate à queda, qualquer tipo de queda que você esteja enfrentando. E esse aqui é o meu primeiro ingrediente, o gengibre. Gente, a melhor maneira de usar ele é assim, raladinho, porque ele solta melhor as propriedades. E tem muitas, viu? Ele estimula os folículos do couro cabeludo, auxiliando no processo do crescimento rápido. E no combate da queda e da caspa, porque ele nutre profundamente os folículos, sabe? Que é de onde nascem os fios. Se você já usou gengibre, se você está gostando já da receita, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e bora conhecer o segundo ingrediente. O segundo ingrediente é o anis estrelado. Gente, é maravilhoso! Essa combinação do anis com o gengibre está excelente. E eu vou usar quatro unidades de anis estrelado. Então, o anis, ele estimula a circulação do couro cabeludo. Por isso que ele fortalece o bulbo capilar, acelerando muito o crescimento e nascimento de novos fios. Porque quem está com queda, ou quem teve queda, precisa que esse bulbo seja estimulado para os fios, os fios que caíram, nascerem novamente. E ele faz uma limpeza no couro cabeludo, diminuindo a queda e a caspa. São dois ingredientes com o mesmo objetivo, que é fortalecer, acelerar muito o crescimento capilar, nascimento de novos fios, combate a queda e combate a caspa. O anis vai deixar o cabelo mais forte e mais bonito também. E não deixe de compartilhar essa receitinha para as pessoas que estão precisando. Compartilha nas redes sociais, compartilha no Instagram, compartilha no Zap, que além de ajudar outras pessoas, vai estar ajudando o canal também. Agora, gente, nós vamos ferver 200 ml de água. Então, deixa só a água fervendo aí, para dar prosseguimento à nossa receitinha. Minha água ferveu, não vou colocar ela muito perto da lente, porque senão vai embaçar. Eu vou acrescentar o anis e o gengibre. Vou tampar e deixar a infusão por duas horas. Amiga, deixar duas horas aqui descansando. Gente, aqui está pronto o nosso tônico. E é um daqueles tônicos que nós amamos, que é para usar no último enxague. Ah, e antes de falar o modo de uso, comenta aí para mim se você quer que eu grave rotina de crescimento capilar. É uma rotina que eu faço uma vez na semana, que ajuda muito, gente, a fortalecer e a estimular os folículos pilosos para o crescimento acelerado. Então, depois que lavar os cabelos com shampoo e condicionar, você pode hidratar também, pode seguir alguma etapa do cronograma. Aí você vai usar o tônico no último enxague. Do couro cabeludo, aplicando, dando bastante atenção ao couro cabeludo. Depois você pode massagear e deixar a gente até a próxima lavagem. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva, ative as notificações e não esqueçam do like. Tchau, tchau! Tchau, tchau!